Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Diese. Nós vamos fazer contato agora com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, ontem nós tivemos uma movimentação que acabou mostrando queda das ações americanas, europeias e brasileiras, junto às expectativas de aumento das taxas de juros e da inflação, combinados com o crescimento econômico mais lento, que derrubaram a política monetária mais branda, a narrativa de recuperação por parte dos Estados Unidos, que vinha sustentando os preços dos ativos durante os últimos meses. De que forma toda essa movimentação pode acabar impactando também no Brasil, Fausto? Bem, Glauco, nós estamos assistindo o mundo aí tentando sair da pandemia e essa saída não é uma saída tranquila. Há muita dúvida, há muita mudança, há muita coisa que se alterou ao longo desse processo pandêmico e que agora nós vamos assistir como é que de fato o mundo vai reagir a tudo isso. No meio dessas mudanças, a gente ainda tem muitas inseguranças vinculadas a variações do vírus, a fatura da variação delta e etc. E de alguma forma a gente está assistindo a alguns problemas estruturais da economia global que estão levando a essas grandes dificuldades. A primeira questão que está colocada ali em relação a esse momento é que os países centrais começam aí um processo de retirada dos incentivos da pandemia e vai mostrando que essa retirada tem dois problemas e tem problemas de dois lados. A retirada desse movimento aí de incentivo econômico faz com que a economia global cresça menos, principalmente os países centrais, o que significa que o dinamismo econômico não está de fato recuperado, as movimentações internacionais não estão de fato recuperadas. E de outro lado você tem aumentos generalizados de preços, principalmente de alimentos e preços vinculados ao petróleo, combustíveis, isso também espalhados pelo mundo. Isso está levando toda uma enorme insegurança e que de alguma forma coloca muitas questões para nós aqui do ponto de vista interno. O que a gente está assistindo, por exemplo, em relação à elevação do preço do petróleo no mercado internacional impacta diretamente a nossa vida, porque a política atual da Petrobras trabalha, se repassa imediato entre o preço internacional e o preço nacional, o preço na bomba de combustível aqui em cada posto de combustível. Por outro lado, a gente está assistindo em momentos como esse uma valorização do câmbio. Então, valorização do câmbio significa subir mais ainda os preços vinculados ao dólar. E no caso do Brasil, preço vinculado ao dólar, estamos falando de todas as commodities, passando de combustíveis e para as grandes commodities agrícolas, que é o caso, por exemplo, da soja, é o caso do milho, é o caso da carne, é o caso do café. Então, a gente vai assistindo, na verdade, um movimento bastante preocupante, porque, de alguma forma, a gente está vendo, de um lado, inflação crescendo e, de outro lado, uma economia que não avança, uma economia no Brasil bastante lenta e no mundo mostrando que as coisas não estão correndo tão bem como muita gente imaginava que ia acontecer muito provavelmente já ao longo desse ano, mas principalmente ao longo do ano que vem. A conta não vai ser uma conta barata da pandemia. As economias que lidaram melhor com a pandemia têm claramente uma recuperação mais rápida e as que lidaram pior ou as que, de alguma forma, tiveram algum movimento mais negacionista, como foi o caso do Brasil, estão tendo bastante dificuldade para conseguir dar o passo seguinte. Ou seja, quando a gente olha para o momento que nós estamos vivendo, é um cenário internacional bastante delicado e com muita insegurança ainda e com muita questão a ser equacionada. E, de outro lado, um Brasil que está bem longe de construir pontes efetivas para sair deste momento e construir o seu desenvolvimento econômico e social. Fausto, você citou a questão do petróleo. Na última terça-feira, o preço do barril de petróleo do tipo Brent passou da casa dos 80 dólares, atingindo a maior alta dos últimos três anos. O gás natural também está no movimento de forte alta na Europa. E, semana passada, eu vi, inclusive, um ex-ministro da Fazenda dando uma entrevista num programa jornalístico, praticamente dizendo que o aumento de preço dos combustíveis aqui no Brasil era quase um dado da natureza. Não tinha como fugir, era algo inescapável. Quando a gente sabe que a política de preço atrelada ao mercado internacional foi implantada há pouco mais de cinco anos. Antes não era assim e a gente não sofria tanto com essas variações do mercado internacional. Agora, Fausto, quando você fala também da questão das commodities, quando tivemos a crise ali de 2008 e 2009, o Brasil tentou implementar medidas para garantir que o mercado interno de alguma forma segurasse ali a economia. E hoje a gente não tem medidas nesse sentido. O Brasil também passa por esse momento grave da economia internacional num momento de maior vulnerabilidade externa, Fausto? Sem dúvida, Andalco. Sem dúvida, primeiro porque o Brasil hoje se transformou em uma espécie de palha do mundo. O Brasil está com muita dificuldade de atrair capital, está se contrapondo às políticas globais de meio ambiente. Isso tudo constrói aqui o país como uma referência bastante ruim do ponto de vista de pensar em um investimento, que é o que puxa, de fato, o crescimento. Do outro lado, as ferramentas internas que o Brasil construiu ao longo do começo da década de 2000, o começo do século XXI, garantia mais estabilidade, tanto estabilidade monetária, estabilidade de preços e minimamente uma política independente do seu desenvolvimento, foram desmontadas nesses últimos cinco anos. O que a gente tem assistido, de fato, é um Brasil cada vez mais vinculado à economia internacional, na verdade, dependente dessa economia internacional, e a depender de como a economia internacional flutua, o Brasil paga-se o preço e quem paga o preço normalmente é a sua população mais pobre. A gente está assistindo isso em relação à inflação, em relação ao crescimento, em relação à geração de postos de trabalho, quer dizer, quando a gente vai olhando para o conjunto de desempregados que são espalhados por esse país e a pobreza que vem avançando de maneira muito forte, em especial aqueles que passaram da linha abaixo da pobreza, aqueles que de fato estão vivendo em segurança alimentar, que está chegando aí a casa quase dos 30 milhões de brasileiros, está vinculado a essa nossa falta de independência, que tem a ver com a política que o atual ministro Paulo Guedes vem implementando, que é uma política ultraliberal, atrelada ao mercado, e principalmente atrelada a este mercado de curto prazo, ou seja, esse mercado que, a depender do que acontece no cenário internacional, qualquer soluço no mundo vira um tsunami aqui no Brasil. É o que nós estamos assistindo agora, a nossa dependência econômica aumentou, a nossa incapacidade de controlar os nossos preços ou definir os nossos ativos ali, que vão de fato construir aí as nossas possibilidades, cada vez mais estão dependendo aí do cenário internacional. E aí cenário internacional, em grande medida, nós estamos falando de Estados Unidos de um lado e de China do outro. E vamos lembrar, o Brasil também fez uma opção nesses últimos cinco anos a novamente se vincular aí à economia americana, uma relação mais estreita da economia americana, dispensando inclusive parceiros importantes internacionais que poderiam alterar um pouco esse cenário. Vamos só olhar o que está acontecendo em relação ao debate do Mercosul, União Europeia, posição do Brasil, de certo modo está enfraquecendo qualquer possibilidade de você ter acordos mais efetivos com a União Europeia. E aí você vai cada vez mais ficar dependente de uma economia que nós sabemos que está com bastante dificuldade, inclusive nesse pós-pandemia, que é o caso da economia americana. Que também, vamos lembrar até bem pouco tempo atrás, era uma dessas economias negacionistas em relação à pandemia e que de alguma forma paga-se o preço bastante alto por isso. Falando dessa dependência em relação aos Estados Unidos, o Departamento do Tesouro Norte-Americano adiantou o cronograma para quando vai ficar sem dinheiro, levantando ali a possibilidade inclusive de um calote nos Estados Unidos em 18 de outubro. Mas muitos entendem que na verdade o Congresso vai acabar evitando o chamado default e levando o teto da dívida. Agora, teve ali, Fausto, até lembrei de uma conversa que a gente teve na semana passada, uma audiência no Senado americano com o presidente do FED, o Federal Reserve, o Banco Central americano, Jerome Powell. E a senadora Elizabeth Warren disse que ele era um homem perigoso por ser muito brando com os bancos de Wall Street. E é interessante porque o presidente do Banco Central dos Estados Unidos foi cobrado não só em relação à questão da inflação, mas também de outras medidas que estão fora da alçada da política monetária, de incentivo à própria economia. O que é bastante distinto do papel exercido pelo Banco Central brasileiro, que só se preocupa com a política monetária e só com a questão da taxa de juros relacionada à inflação, mesmo quando os juros não se relacionam com a inflação, por exemplo, na questão de uma taxa inflacionária que não é ali exatamente influenciada pela demanda, Fausto? Há diferenças bastante significativas. No caso dos Estados Unidos, a questão do emprego é um dado de referência do ponto de vista do crescimento econômico, do ponto de vista da atuação do Banco Central. Aqui no Brasil, até por conta do regime de metas e a visão que foi construída, inclusive das políticas monetárias, o Banco Central basicamente se preocupa com o chamado proteção à moeda, ou seja, ele está o tempo todo olhando basicamente para a inflação e de alguma forma com a dívida pública, ou seja, com a capacidade de rolagem da dívida, o que coloca para nós um cenário bastante irreal, um cenário bastante complexo, difícil de equacionar. Você tem uma inflação que avança por conta de escolhas vinculadas a principalmente mercados que o governo próprio administra, ou seja, uma inflação claramente de oferta, nós estamos falando de combustíveis, energia elétrica, puxando muito a inflação e mesmo alimentos, no caso dos alimentos, a gente tem uma questão objetiva, o alimento é item essencial, então as pessoas irão consumir cada vez menos, com mais dificuldade, mas continuarão consumindo. E de outro lado você tem um Banco Central que então tende a esfriar a economia ainda mais, uma economia que já está fria, para tentar segurar essa inflação como o único mecanismo que ela tem. No final das contas, e lá na ponta, o que isso significa? A alta de juros, maior carregamento da dívida, quer dizer, o custo da dívida pública aumenta por conta da taxa de juros, menos recursos o Estado tem para colocar na economia real, e a economia sim continua patinando. Ou seja, a gente vai caindo novamente naquela armadilha de que, de um lado, você tem que conter uma alta que você não consegue conter, ou para conter precisa de uma dose muito alta de taxa de juros, e de outro lado, essa taxa de juros vai impedindo o Brasil de crescer, porque vai impedindo o Brasil de investir. Quando a gente vai olhando para esse cenário como um todo, a gente vai vendo que a gente vai caindo naquela armadilha, que é uma armadilha montada desde o começo da discussão, que quando foi implementado o regime de metas de inflação no Brasil, e que de alguma forma nos coloca desafios bastante grandes, mas para isso, inclusive para poder encarar esses desafios, nós vamos ter que enfrentar uma visão liberal, bastante simplificada, que a gente vem assistindo no nosso país hoje, em que trabalha esta ideia que a única forma de a gente construir o nosso desenvolvimento econômico é estar vinculado ao cenário, ao mercado internacional, algo que a gente sabe que há algum tempo, que não precisa ser assim, não obrigatoriamente ser assim, e ao contrário, a gente está vendendo e desmontando as ferramentas que nos possibilitam minimamente construir algum grau de independência, algum grau de construção autônoma do nosso desenvolvimento social. Esse é o passo seguinte, nós precisamos minimamente começar no nosso país uma discussão muito séria de como é que nós vamos reverter essas políticas que foram implementadas nesses últimos cinco anos, e como é que nós vamos construir saídas para que o Brasil possa construir o seu projeto de desenvolvimento, o seu projeto de Brasil de maneira autônoma e de maneira, ao mesmo tempo, influenciando o cenário global. O Brasil deixou, inclusive, a partir dos governos de 2016 para cá, mas principalmente a partir do governo Bolsonaro, deixou de ser um ator relevante da política internacional, da discussão do crescimento global e da discussão das grandes definições. O Brasil hoje é um país isolado no globo, a discussão do G20, o Brasil tem pouco impacto, a discussão ali do que estava sendo construído com os BRICS, hoje o Brasil é um país dissonante da política dos BRICS, e quando a gente vai olhando para esse cenário, o atual governo colocou o Brasil num cenário muito ruim e que nós estamos pagando um preço muito alto. Estamos pagando um preço muito alto hoje e nós vamos ter bastante dificuldade para reconstruir as políticas que estão sendo desmontadas no atual momento. Fausto, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Até a próxima! Até a próxima, Glauco. Bom dia a todos novamente. Bom dia! Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.